Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra B. Vamos lá! Os termos que nós veremos da letra B, então, são esses, bitmap, blur, bold, background, briefing e brush, ok? Começando então pelo bitmap, eu vou pegar aqui o nosso manual do designer competente que, nesse momento que eu estou gravando aqui, ele está em revisão final para sair bonitinho aqui. Em breve, depois, você pode acessar o link na descrição e adquirir aí o seu manual do designer competente. Para que a gente consiga falar de bitmap rapidamente, você precisa entender, então, sobre vetores e a diferença, né, entre vetores e bitmap. Vamos falar de vetores lá na letra V, ok? Então, o design gráfico, né, a revolução do design gráfico foi realmente colocar gráficos no eixo X e Y, que a gente conseguisse trabalhar a escala deles, né, a altura, a largura, e começar a partir dos computadores, que antes eram telas de fósforos verdes, aqui para começar a criar os gráficos aqui no computador. Dentro disso, então, nós temos os dois principais, vamos dizer assim, modelos de arquivos ou de entendimento da informática, que são os bitmaps e os vetores. Bitmaps é um conjunto de pixels, pontos, que carregam uma informação de cor e é formado pela união desses pixels. Mapa de bits é a tradução mais correta para explicar que são informações fechadas em bits desenhadas dentro de um mapa de pixels X e Y, tá? Então, traduzido aqui visualmente para você, quando você vê um arquivo, né, uma logo, uma imagem que ela tem já esse serrilhado, que a gente chama aqui nas laterais, isso significa que aquilo ali, então, é um bitmap, né? São pixels fechadinhos aqui, a diferença do vetor aqui não tem isso, né? Então, você pode perceber os pixels que acompanham o bitmap, né? Então, você consegue ver aqui um pixel, dois pixels, três pixels e assim por diante, e no vetor, né, a gente vai ver quando estiver lá na letra V. Basicamente, existem aqui formatos específicos, né, de bitmap, JPG, PNG, GIF, ok? Então, três principais aí, claro que existem vários outros, mas esses aqui são os três principais que a gente utiliza no nosso dia a dia, JPG, né, quando a gente exporta imagens aqui que a gente quer que elas sejam leves, o PNG aqui pode ser fundo transparente ou não fundo transparente, né, mas é uma imagem com mais qualidade de pixels, e GIF também que, tanto utilizada para um formato de imagem mais leve ou também de animação aqui, perfeito? Então, isso aqui foi a explicação aqui do bitmap. Falando de blur, né, a tradução de blur para o português é desfoque, certo? Então, aqui, por exemplo, no próprio Canva, se você vem e puxa uma imagem aqui, deixa eu pegar, por exemplo, aqui uma imagem, essa aqui de açaí, certo? Você pode vir aqui e clicar em editar imagem, e aqui no ajuste de imagem, ó, ver tudo e desfoque, você pode aumentar o desfoque, certo? E aí você tem aqui até 100% do que o Canva consegue colocar aqui, ou o oposto do Canva seria, o contrário do desfoque seria a nitidez, você vai deixar a imagem mais nítida ou sharpen. Então, vamos ver isso aqui mais na frente nas próximas letras. Aqui no Figma, por exemplo, vou pegar aqui a letra O, vou botar aqui um circulozinho qualquer, você vai vir e clicar aqui em efeitos, e aqui tem o efeito Drop Shadow, Layer Blur, então vou aplicar um blur na camada da elipse aqui, ó, e eu posso ter a opção aqui de, por exemplo, 500 de blur, né? 500 de desfoque aqui nesse sentido, ok? E não tem, no caso, negativo aqui no Figa, mas a mesma coisa é com o Photoshop. Aqui, por exemplo, tem uma imagem fechada, né, que no caso já foi finalizada, e você vê aqui, ó, que tem um blurzinho nessa moeda aqui e na de trás, mas aí eu posso vir aqui no próprio Photoshop, clicar aqui em cima em efeitos, né, Filter, Blur, e aí eu tenho diferentes Blurs aqui, né, vários Blur, 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 Box Blur, Gaussian Blur, Motion Blur, então Motion Blur seria a gente colocar o Blur de movimento, né, então deixa eu botar aqui para que a gente consiga dar uma olhada, ó, está no ângulo zero, e eu vou aplicar esse efeito de Blur de movimento, né, parece que a imagem está em movimento aqui. Ou o mais comum, né, que geralmente para a galera utiliza Blur, Gaussian Blur, que é o Blur normal que a gente vê aí no Canva, no Figma, né, então tem como a gente aplicar aqui diferentes maneiras de desfoque aqui, seja Canva, Figma, Photoshop, até mesmo Illustrator, Corel Draw, enfim, dependendo do programa se ele suporta o Blur, tem níveis de Blur diferentes. Bold, Bold nada mais é, nada significa do que é negrito, né, então aqui a gente tem um texto, por exemplo, vou colocar aqui texto, vou botar aqui, ó, inserir um título, tá aqui, a fonte que eu estou carregando nesse momento aqui do Canva, que é a Gold Play, a fonte personalizada aqui do Dicas Visuais, ela não tem aqui, ó, letra B, quando você vê letra B, não tem aqui, então se eu pegar aqui uma outra fonte, a Open Sans, por exemplo, ela já permite que eu clique aqui em letra B de Bold, negrito, né, a mesma coisa aqui é no Figma, então no Figma, no Canva ou em qualquer outro programa gráfico, se você digita aqui um teu texto, meu texto aqui, ok? Eu vou colocar aqui e você vai ver que tem as opções, por exemplo, aqui do lado de, no caso da fonte, regular, aí tem semi-bold, que seria então o semi-negrito, o bold, tem também o extra-bold, que é o mais negrito ainda e por último o black, né, então tem essas opções aqui, ou até mesmo o nome da própria fonte, se você colocar aqui bold, você vai ver que tem algumas fontes, por exemplo, vou botar aqui a Roboto, deixa eu ver se a Roboto tem aqui, Roboto Bold, bom, aqui não vai ter, deixa eu voltar aqui para o Canva e digitar aqui, por exemplo, aqui a palavra bold, talvez você queira que uma fonte no estilo negrito, você vai ver que o próprio Canva já te dá, ó, Gilan Bold, né, e aí são fontes que no primeiro momento elas podem já ser negrito, como por exemplo essa russar bold aqui e não dá opção, ou outras fontes, por exemplo, do próprio Gilan Bold, ele já tem bold, mas você pode aplicar ainda mais negrito aqui, então depende de como que você quer colocar isso aqui, perfeito? Background é outro termo que significa o quê? Fundo, então se você vir no Google, por exemplo, e digitar aqui no Google Imagens, vamos vir aqui, ó, para Background, você vai ver fundos, diferentes fundos, diferentes interpretações, então por exemplo, Background Flower, de flor, né, então fundo de flor, você vai achar vários aqui, Background Water, de água, né, então é bom sempre pesquisar em inglês para você ter um acervo mundial aí à sua disposição, né, você botar aqui Background Texture, então textura, né, um fundo de textura, ele tem diferentes maneiras de trabalhar texturas, né, textura de papel, de cimento, de tecido, de abstrato e assim por diante, então Background significa isso, você, por exemplo, acessar aqui o Canva, botar aqui em elementos, botar aqui Background, você vai achar diferentes maneiras e interpretações de Background, né, pode ser uma imagem que, por exemplo, você pode puxar diretamente para cá, e aí você trabalha aqui o seu Background, o seu fundo, ou até mesmo o Canva interpreta também, né, dependendo da forma, você pode criar uma textura de fundo aqui e tudo mais, e aí depois você coloca aqui atrás do seu objeto, por exemplo, né, então isso se chama Background, que são os fundos, né. Briefing, Briefing é o seguinte, o Briefing ele é uma forma, uma metodologia, que vem do mercado publicitário principalmente, a saber, por exemplo, a questão de você extrair as respostas daquele projeto em relação àquele cliente, ou seja, por exemplo, Briefing para identidade visual. Aqui tem um Briefing, por exemplo, que nós fizemos para o desafio Dominando o Figma, um Briefing de exemplo, né, para o pessoal entender o que é um Briefing aqui. Então são perguntas que a gente faz, no caso da identidade visual, para extrair informações como, por exemplo, qual é o produto a ser desenvolvido, qual é o público-alvo, no caso do logo, né, existe uma logo anterior, então são perguntas que você faz dentro de um documento, pode ser um formulário, pode ser uma conversa no WhatsApp, então o Briefing não é um documento A ou um formulário B, o Briefing são perguntas que você faz para um determinado cliente, perfeito? Eu já falei bastante sobre o Briefing aqui na Live 21, que está aqui no YouTube, vou deixar aqui abaixo na descrição para você saber como criar projetos de identidade visual. Vale ressaltar que o Briefing não é apenas de identidade visual, ele é mais utilizado para identidade visual por uma questão de, a galera tem mais dúvidas em relação ali, mas pode ser um Briefing, por exemplo, para criar uma fachada de loja, um Briefing para desenhar um site, um Briefing para fazer ali um vídeo animado, ok? Então o Briefing é aquilo que você faz, são perguntas técnicas que o designer, o profissional criativo faz para extrair as informações do cliente, perfeito? E por último, o Brush. Brush significa pincel, ok? Então aqui no próprio Photoshop mesmo, se você apertar a letra B de bola, você vai ver aqui a opção de pincel, e aqui o Brush e as opções de Brush que tem aqui dentro. Tem como você instalar vários Brushes, tem como você baixar Brushes, comprar Brushes, né? Brushes personalizados e tal, então você vai criar aqui, na verdade, vou botar aqui a letra B, ó, são pincéis que você cria texturas, camadas diferentes, formas diferentes de trabalhar aqui com o seu desenho gráfico, né? Dependendo da pintura, da máscara que você fizer, é bem interessante, ó, folhas aqui, então, deixa eu botar aqui em verde, só para criar, por exemplo, aqui, botar uma outra camada agora, só que é um verdinho mais escuro, então, os Brushes e os princéis, né, são interessantes aqui para, existem diversos aqui para poder trabalhar, diversas opções e assim por diante. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!